Olá, colegas, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor Davi Barbosa, fundador da página Serviço Social Brasil e professor da plataforma Ideia Criativa Cursos, com 21 cursos de interesse do serviço social e 8 cursos de interesse da pedagogia e outros cursos profissionalizantes que também estão disponíveis lá. Essa discussão aqui hoje, essa proposta de debate também vai ser matéria de uma das aulas que eu vou publicar na plataforma, no curso de perito judicial. E acompanhando essa discussão, terá um texto escrito, fundamentando cada um dos pontos aqui, as palavras-chave principais que estão na resolução aqui, que nós vamos discutir agora, do CFES nº 557, de 2009, de 15 de setembro de 2009. Essa ementa dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas, conjuntos entre o assistente social e outros profissionais. Eu acredito que ainda exista aí uma certa discussão muito ampla no CFES a respeito da organização desses documentos, que na minha mente ainda não fica bem claro. Pois no meu entendimento, aqui deveria estar assim, dispõe sobre a emissão de laudos, pareceres e não o contrário, pareceres e laudos. Fica parecendo que o parecer vem primeiro e o laudo vem depois. Depois a gente descobre que o laudo vem primeiro e o parecer vem depois. Então já começa a minha crítica aqui. Existe uma confusão muito grande aí. Eu já critiquei outro dia aqui, que eles não explicam o que é estudo social. Eles dizem que o estudo social é um instrumento do serviço social, mas nem é atribuição privativa e nem é competência. Já falei sobre isso aqui. Por que não é uma coisa e nem outra? Por que não regulamenta isso? Então, no fim, o instrumento de estudo social é um instrumento que se aplica. Não é um papel preenchido, para ficar um pouco mais claro, apesar da maioria das pessoas utilizarem como um papel. E eu já também estou utilizando e acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. Mas, de fato mesmo, ele nunca foi, o estudo social nunca foi um papel, mas sim uma espécie de planejamento, um programa para se trabalhar dentro dele, para se construir o laudo e o parecer. E aí, se necessário, um relatório também. Então, nós estamos discutindo aqui a questão da resolução, o CFES nº 557. A presidente do Conselho Federal, o professor Josiano, no serviço social, no uso de suas atribuições legais e regimentais. Aliás, eu nem sei se nesse caso era a professora Josiano, porque pode ser que fosse outra professora. Deixa eu conferir aqui, porque no outro eu falei. Não, aqui era bochete. Foi bom conferir, está vendo? A Josiano é mais recente. Considerando que o profissional assistente social vem trabalhando em equipe multiprofissional, onde desenvolve sua atuação conjuntamente com outros profissionais, buscando compreender o indivíduo na sua dimensão de totalidade, e assim contribuindo para o enfrentamento das diferentes expressões da questão social, abrangendo os direitos humanos e sua integralidade, não só a partir da ótica meramente orgânica, mas a partir de todas as necessidades que estão relacionadas à sua qualidade de vida. Então, essa resolução trata a respeito da assinatura de laudos, pareceres, opiniões, estudos, compartilhadas por outros profissionais. O CFED defende que nenhum documento pode ser assinado por mais de um profissional. Todo documento deve ser assinado em cada via por um único profissional do serviço social e não deve ser compartilhado com psicólogo, psiquiatra, advogado, seja lá quem for. Um documento do serviço social, atribuição privativa do assistente social, somente o assistente social pode assinar. Mas e se for competência? Não tem como você distinguir que um documento seja só de competência. Em um determinado lugar vai ter atribuição privativa. Então, a minha afirmação é que nenhum documento pode ser assinado por dois profissionais, apenas por um. Então, vamos continuar lendo para a gente, quando chegar no ponto específico, discutir exatamente sobre isso. Considerando a crescente inserção do assistente social em espaços socio-ocupacionais que exigem a atuação com profissionais de outras áreas. Aqui nós estamos falando da intersetorialidade, da interprofissionalidade, da interdisciplinaridade, do trabalho em rede, o famoso trabalho em rede, de outras áreas, requerendo uma intervenção multidisciplinar com competência técnica, teórico-metodológica e ético-política. Considerando que as leis que prevêm a atuação multidisciplinar não especificam os limites de cada área profissional no desenvolvimento e na elaboração dos trabalhos técnicos conjuntos, cabendo no caso das profissões regulamentadas serem disciplinadas por seus conselhos profissionais respectivos. Considerando ser inadmissível juridicamente que, em uma mesma manifestação técnica, tenha consignado o entendimento conjunto de duas áreas profissionais regulamentadas sem que se delimite o objeto de cada um, tendo em vista, inclusive, as atribuições privativas de cada profissão. Então aqui o ponto-chave crucial é esse. Duas pessoas assinam. Aí acontece uma questão de responsabilização jurídica. Quem é que vai responder? O profissional da área B ou o profissional da área C? Se o erro foi da B, por que da C tem que responder? Se o erro foi da C, por que da B terá que responder? Como separar no contexto geral das ideias? Vai gerar pano-paman. Em função disso, e também tem a questão do empoderamento da profissão. Nós não somos uma profissão de fundo de quintal que tem que assinar documento junto com os outros. A nossa investigação científica tem que ser respeitada tal qual é respeitada a investigação científica de um juiz, de um advogado, de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra. E não fazer um panelão. Joga tudo dentro do caldeirão, cozinha tudo junto para ver se dá uma sopa. Não podemos aceitar isso. E se você, assistente social, está assinando documento em conjunto, está na hora de você fazer valer o seu empoderamento profissional com respeito, é claro, com ética, mas se posicionar a respeito disso. Do contrário, não adianta depois você reclamar e dizer que o salário é baixo, que ninguém te considera, que ninguém te respeita. Respeito é uma coisa que se conquista. Não é algo que nos dão. E, às vezes, é necessário se impor. Então, se você não é respeitado no seu trabalho, talvez seja porque você aceita assinar qualquer coisa. Lavar os banheiros, capinar o quintal, fazer serviço de orelha seca na instituição, fazer tudo que é tipo de trabalho que vai além das atribuições e competências do assistente social. Alex Gomes, se for assinado por dois assistentes sociais que fizeram junto todo o trabalho, não pode. Você não pode responder pelo outro. E o outro não pode responder por você, mesmo que seja da mesma profissão. Se estiver relacionado a um usuário de uma política pública, somente um assistente social pode responder, não dois. E se dois tiverem que responder, que cada um responda no seu documento, separado, assinado. E nem temos que aceitar assinar documento do outro, de sanderando. Perfeito, é isso mesmo. Considerando ser inadmissível juridicamente que em uma mesma manifestação técnica tenha consignado juridicamente inadmissível, quer dizer, se vier a ser questionado perante a lei, torna-se nulo e inadmissível, não tem valor. Então avisa aí para o assistente social, para o psicólogo, para o gestor, para o coordenador do CRAS, que juridicamente um documento assinado por dois profissionais não é admissível, não é aceito, não tem valor, não vale nada, é nulo. Está na lei. Considerando que o assistente social é o profissional graduado em serviço social com habilitação para o exercício da profissão mediante inscrição junto ao Conselho Regional do Serviço Social, tendo suas competências e atribuições privativas previstas na lei 866293, sendo vedado que outro profissional subscreva seu entendimento técnico em matéria de serviço social, mesmo considerando a atuação deste em equipe multiprofissional. Ou seja, você não pode aceitar que o outro profissional assine por você ou junto com você, como se o que você disse também foi o que ele disse, ou o que ela disse. Considerando a necessidade de regulamentar a matéria em âmbito nacional para orientar a prática profissional do assistente social na atuação em equipe multiprofissionais, não pode, Rosângela Santos, dois profissionais da mesma área também não pode, porque você não responde por outro e o outro não pode responder por você. Em vez de os dois assinarem juntos, cada um faz o seu documento e cada um assina. Pode ser até mesmo um igual ao outro, só duas vias, dois assinam, certo? Livra vocês que se chegar assinado por dois, juridicamente, não vai ser aceito. Há possibilidade do juiz impugnar e dizer não, está nulo. Ou de um advogado de uma das partes dizer não vale, está nulo, perdeu o trabalho. Considerando que a função privativa do assistente social é a realização de vistorias, perícias, técnicas, laudos, periciais, informações, pareceres, ou seja, qualquer manifestação técnica sobre matéria de serviço social em conformidade com o inciso do artigo 5º da Lei 8662, de 7 de junho de 1993. Eu vou fazer uma aula, porque muitos alunos já me perguntaram, professor, que desgrama, o que vem a ser, que raios vem a ser essa em matéria de serviço social? Apesar de eu achar a pergunta um tanto quanto ingênua, depois eu considerei, repensei e realmente é muito ampla para a gente até rir das pessoas no caso. E reconsiderei e vou criar uma aula sobre quais são as atividades que são matérias, atribuições privativas do assistente social. Já existem muitos escritos a respeito disso. Eu vou tentar fazer um resumo para ficar mais claro, mais intelectível para quem assiste as minhas aulas. Agora vai ser em texto e vou postar lá no curso de perito judicial. O que é matéria de serviço social? Atribuição privativa do assistente social e matéria de serviço social, para que quando você, sempre que lê em questões de concurso ou em qualquer regulamentação, o termo sobre matéria ou em matéria de serviço social, a sua mente já se lembre o que é e como é. Em conformidade com o inciso 4º do artigo 5º da Lei 8662, de 7 de junho de 1993. Considerando ser de competência exclusiva do CFES a regulamentação da presente matéria, conforme previstas no caput e do seu inciso 1º do artigo 8º da Lei 8662, de 9 de junho de 1993. Considerando a aprovação da presente resolução pelo Conselho Pleno do CFES em reunião realizada em 9 de setembro de 2009. Resolve, artigo 1º, a elaboração, emissão e a subscrição de opinião técnica sobre matéria de serviço social por meio de pareceres, laudos, e aqui de novo, é pareceres antes de laudos. Engraçado isso. Pareceres, laudos, perícias e manifestações é atribuição privativa do assistente social, devidamente inscrita no Conselho Regional do Serviço Social na sua área de atuação, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8662, de 9 de junho de 1993, que pressupõe a devida e necessária competência técnica, teórico-metodológica, autonomia e compromisso ético. Então nós temos aqui a perspectiva, novamente, da questão da perícia, que deveria estar antes de laudo. Deveria, assim, perícia, laudos, pareceres e manifestações, aí estaria certo. Assim fica muito confuso, fica fora de ordem. É claro que não existe uma ordem, mas se um juiz pede um laudo, normalmente no jurídico sempre é perícia social, que se desdobra em estudo social, laudo social e parecer social, quase sempre. Então, se houvesse uma organização, uma ordem melhor, seria melhor para a compreensão, principalmente dos novos profissionais. Seria mais fácil de se entender. Artigo 2º. O assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica sobre matéria de serviço social, deve atuar como ampla autonomia respeitando as normas legais, técnicas e éticas de sua profissão e não sendo obrigado a prestar serviços incompatíveis com suas competências e atribuições previstas pela Lei 8662, de 9 de junho de 1993. Artigo 3º. O assistente social deve, sempre que possível, integrar equipes multiprofissionais, bem como incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. Parágrafo único. Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá respeitar as normas e limites legais, técnicos e normativos das outras profissões, em conformidade com o que estabelece o Código de Ética do Assistente Social, regulamentado pela Resolução Cefes 273, 13 de março de 1993. Artigo 4º. Eu vou parar um pouquinho aqui. Não, depois. Eu vou explicar aqui algo que me veio à mente agora. Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá garantir a especificidade da sua atuação. Muita gente utilizaria aqui a subjetividade da psicologia. Não tem relação nenhuma com a nossa profissão. Mas está tão... O vício técnico está tão grande. E tem até uma escritora nossa aí que eu gosto muito de ler. No caso, a Fávero, gosto muito de ler ela. Mas em muitos aspectos teóricos, ela é bastante confusa. Por exemplo, na utilização do termo subjetividade, na utilização do termo estudo de caso, ela mesma nega, depois ela mesma afirma. Enfim, existe uma série de confusão nesse aspecto aí. Gosto do que ela escreve. Recomendo a leitura. Mas em alguns pontos é bastante confuso. Talvez o confuso seja eu e não ela, que não estou conseguindo entendê-la. Mas, enfim, para mim é confuso. E o parágrafo único, por favor, repita a ordem de laudos, pareceres, etc. Valéria de Souza Valente. Então, o juiz pede... O primeiro de tudo é o relatório. Quando você se senta para atender a uma solicitação de um juiz, que é uma perícia. Aí você começa a relatar, começa a elaborar a perícia, que se desdobra na necessidade de um estudo social, que dará origem na elaboração de um laudo e a conclusão que é um parecer social e continua com o relatório. Mas, às vezes, você é convidado para emitir apenas um parecer técnico. Aí não é nenhum dos dois. É uma opinião técnica, que é o mesmo que parecer técnico. Parágrafo único. O entendimento, opinião técnica ou assistente social sobre o objeto da intervenção, conjunta com outra categoria profissional e ou equipe multiprofissional, deve destacar a sua área de conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de seu objeto, delimitar o âmbito da sua atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise social e outros componentes que devem estar contemplados na opinião técnica. Estavam me ligando aqui, eu tive que desligar. Compreendeu aí, Valéria de Souza Valente? Eu disse, Sônia, você disse que quer fazer o curso? Estou oferecendo 15 vagas por R$150, o curso custa R$350. Estou oferecendo, desculpe, 15 não, 10 vagas por R$150. Eu já falei no outro vídeo, ainda estou disponível, é só me chamar no WhatsApp, vou colocar o número aí, para fazer sua inscrição no curso, apenas para depósito em conta, 10 vagas por R$150 cada uma. Vamos lá? Então, separadamente, entendimento, opinião técnica do assistente social sobre o objeto da intervenção, no caso das expressões da questão social, conjunta com outra categoria profissional, deve destacar a sua área de conhecimento. Então, primeiro você deve dizer sobre a área de conhecimento, escrever sobre a área de conhecimento, deve estar separado, delimitado o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise social e outros componentes que devem estar contemplados na opinião técnica, separado, não pode ser junto. Vamos lá? Então, parágrafo segundo, o assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação, de sua atribuição legal, para o qual está habilitado, autorizado a exercer, assinado, assinando e identificando seu número de inscrição no Conselho Regional do Serviço Social. Então, você já disse do outro, vou repetir aqui agora, assistente social não é investigador de polícia, assistente social não é investigador mobiliário, assistente social é assistente social e trabalha com as expressões da questão social em matéria de serviço social e nós vamos falar sobre o assunto em matéria de serviço social numa aula específica. Então, ele precisa se limitar ao exercício da sua profissão não intervindo, querer dar conselho psicológico, dar conselho médico sobre receita de caseira, de medicina, enfim, vários outros aspectos que fogem totalmente. propôs um culto de libertação para poder desencapetar a pessoa. Por exemplo, é estruxo, mas não houve isso documentado, mas já houve isso de fato, já aconteceu e eu já participei da resolução da questão. E parágrafo terceiro, no atendimento multiprofissional, a avaliação e discussão da situação poderá ser multiprofissional, respeitando a conclusão manifestada por escrito pelo assistente social que tem seu âmbito de intervenção nas suas atribuições privativas, ou seja, o que define até onde e por que você deve trabalhar são as suas atribuições privativas, elas estão inscritas no Código de Ética do Assistente Social. Artigo quinto, o não cumprimento dos termos da presente resolução implicará, conforme o caso, na apuração das responsabilidades éticas do assistente social por violação do Código de Ética do Assistente Social. Artigo sexto, os CEFES e os CRÉs deverão se incumbir de dar plena e total publicidade à presente norma por todos os meios disponíveis, de forma que ela seja conhecida pelos assistentes sociais, bem como pelas instituições, órgãos ou entidades que mantêm seus quadros profissionais de serviço social. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Pleno do CEFES, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando integralmente as exposições em contrário. Ivanete Salete Bochete, presidente do CEFES. Eu quero o curso, tenho interesse em fazer o curso, muito bem, eu vou digitar para vocês aqui o meu número de telefone, para que vocês, eu estou digitando agora, para que vocês entrem em contato comigo no Whatsapp, certo? Porque eu não tenho como chamar vocês. É 99183-1408, está aí, digitei, está aí nos comentários o meu número, certo? Acabei de digitar aí, está abaixo do seu, é só você me chamar, professor Davi Barbosa, e eu vou estar te atendendo o mais rápido possível para fazer a negociação das 10 vagas. São 10 vagas do curso de perito, certificado de 120 horas, vão ter 5 entrevistas com juízes, já tem 3 aulas lá, bem completas sobre a função do perito judicial, ainda faltam várias aulas para serem colocadas lá, essa é uma parte do debate que ainda será redigido também em textos, para ficar mais claro, vamos aqui estudar cada uma dessas palavras e ver o que é que a gente pode transformar elas em informações para vocês. Muito obrigado por participar dessa live, assine aí a minha página Serviço Social Brasil, tem um sininho em um lugar para você ser avisado, notificado toda vez que eu entrar ao vivo. Se quiser preencher aí também, assinar, assine também o meu canal no YouTube, Ideia Criativa Cursos, o canal do YouTube, é só assinar lá. E não esqueça de adicionar o meu WhatsApp aí, para me solicitar a liberação do curso perito judicial para vocês. Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus. Obrigado.